Hora de dica feminíssima por aqui, e não poderia ser outra a não ser Alfredo Comércio de Carnes. Nós que somos donas de casa, a gente sabe da importância de ter um produto de super qualidade, não é? Para prepararmos refeições maravilhosas. E a Alfredo, ela abastece a minha casa toda semana com carnes assim, com cortes maravilhosos, e também aquela carne para o churrasquinho do final de semana. E eu faço receitas incríveis com o produto da Alfredo. A vantagem do produto da Alfredo é que ele já vem fracionado exatamente como a gente quer. Então, por exemplo, se eu quero carne para o estrogonofe, ela já vem cortadinha em iscas, o que facilita muito o meu trabalho. A Alfredo está há 60 anos no mercado, gente, é muita coisa, não é? E ela é super conhecida pelos hotéis, restaurantes, bares, os melhores aqui de Porto Alegre, que se abastecem com a Alfredo. E agora, há uns dois anos, a Alfredo está entrando na casa do consumidor final, através do seu delivery, ou então da boutique de carnes ali na Ramiro Barcelos. Mas o melhor vem agora. Além de um produto incrível, é preço de distribuidor. Então não deixe de ter Alfredo na sua casa, porque as refeições ficam muito melhores.